Também a CGTP não aceita o relatório, diz que propõe medidas inconstitucionais e que vão penalizar ainda mais trabalhadores e reformados. Compete aos sindicatos a responsabilidade da negociação da contratação coletiva e não a qualquer outra organização. Quando o governo dá cobertura a isto, também demonstra que neste caso em concreto, aquilo que apresentou como um numerando para o crescimento e para o emprego não passa do embuste. Porque todas estas propostas, ou grande parte delas, que constam do relatório da OCDE não trazem nem crescimento, nem emprego, nem igualdade, nem justiça na distribuição do rendimento. Apenas e só acentuam tudo aquilo que nós já sabemos. Empobrecimento. Apenas e só acentuam.